A Mamentar é um gesto de amor e nesta sexta-feira algumas mães se reuniram para participar da quarta edição do Mamaço em Xancherê, um evento promovido pelo Hospital Regional São Paulo. Para Simone, a Mamentar é um momento único. Ah, é um momento único, né, a gente poder amamentar, saber que o alimento que sustenta, né, a gente mesmo que produz, é maravilhoso ter esse contato com eles, é muito bom. Esse evento faz parte da Semana do Aleitamento Materno e tem o intuito de desmistificar qualquer preconceito sobre a amamentação em público. Isso é muito importante, né, a gente ainda tem muito preconceito quanto à amamentação em público, né, e a gente sempre incentiva e deixa bem claro que a mulher não precisa ter vergonha de amamentar o seu filho aonde ela estiver, ela não precisa se cobrir, ela não precisa de um lugar específico, ela precisa estar bem acomodada, né, segura, sentada num lugar que traga segurança para ela, para ela poder amamentar seu filho. No começo eu também, assim, eu ficava meio constrangida, sabe, porque muita gente para para olhar, fica olhando, né, mas eu acho que, assim, é uma coisa bem natural, porque é tão, é uma coisa, assim, tão boa, você está amamentando o teu filho e a hora que ele tem fome, você não vai escolher lugar para dar mamar para o teu filho, né. Então eu acho que, na minha opinião, não tem nada a ver, é uma coisa muito bonita você dar mamar para um filho, sabe. A gente sabe que não tem, hoje em dia não temos restrições e podemos amamentar em público sem problemas. Além, é claro, de incentivar a amamentação. O leite materno, ele é o alimento mais completo que o bebê precisa receber até o sexto mês de vida, não precisa ter nenhum outro tipo de alimento. Então a gente faz todo esse trabalho de incentivo, né, e essa semana é a semana mundial, que se comemora o aleitamento materno.